Boa noite, João. Elogios do treinador adversário, também do Coates, mas a verdade é que saem daqui com zero pontos. Peço-lhe uma análise deste jogo, a exibição da sua equipa e este resultado 1-0. Primeiro, tenho o balneário com uma tremenda frustração, porque sentimos que hoje aquilo que fizemos aqui podia ter dado para mais do que aquilo que vamos, que é nada. Um orgulho tremendo trabalhar com este grupo, com esta coragem, com esta personalidade, com esta qualidade que apresentaram hoje e, no fundo, olhar para aquilo que foram os acontecimentos da partida e pensar que o Kevin não fez grandes defesas, não me lembro. Oportunidades, sim, mas nós não temos a culpa que falhem a baliza, tal como nós também fizemos remato e não acertámos na baliza. Agora, obviamente que o Sporting tem mais oportunidades, obviamente tem mais posse de bola, obviamente tem isso tudo, mas nós aqui conseguimos fazer com que o jogo ficasse estendido pelo Realvado, tivesse perigo nas duas balizas, tivesse uma equipa com personalidade e qualidade para também discutir o jogo até ao pito do árbitro no final. E, acima de tudo, destacar exatamente isso. A frustração que ali está dentro quer dizer que eles sentiram também, tal como eu senti, que hoje merecíamos, se calhar, um bocadinho mais do que aquilo que provamos. E essa é a que é a parte principal de todo o jogo. Acabou por colocar um médio defensivo, o Fábio Pacheco, como central. O que é que pretendia para o jogo do Mourairense, que na primeira parte esteve muito bem a criar muito perigo, mas depois na segunda parte não conseguiu criar tantos lances de perigo junto da área contrária? Eu não sou dessa opinião. Nós na primeira parte estivemos bem, permitimos apenas o golo na bola parada. Houve mais uma outra situação do Sporting a criar perigo, mas a equipa esteve sempre bem, entrou bem no jogo para criar essas oportunidades. E depois numa segunda parte, onde naturalmente o Sporting tentou controlar com bola mais, e as poucas vezes que nós transitámos, transitámos com qualidade. Nós podíamos ter feito mais, tivemos aqui uma outra situação, que faltou o último passo, faltou o último detalhe para conseguirmos concretizar. Com equipa subida, pressionante, com capacidade de disputar os duelos com o Sporting, nós conseguimos fazer isso, e não estamos a falar de uma equipa qualquer, é a campeã nacional, acabou de vir da Champions com uma vitória por quatro bolas a uma, e nós hoje fizemos aqui um jogo tremendo, que merecia, volto a dizer, merecíamos mais, os jogadores mereciam muito mais. Esta equipa tem sete pontos, merecia ter mais, merecia estar na tabela da City, com outra pontuação, com outra classificação, porque da forma como eles trabalham, da forma como a equipa se tem apresentado nos vários jogos, não só hoje, a equipa está muito confiante, que consegue disputar qualquer jogo, consegue conquistar pontos em qualquer campo, e hoje estivemos muito perto de conquistar aqui também. Ganhou aquelas, entre aspas, boas dores de cabeça que os treinadores gostam de ter com o Fábio Pacheco, a central, e o Rodrigo Conceição, como lateral-direito? É assim, nós temos um plantel com muita qualidade. Hoje estreou-se o Mateus, é mais um excelente jogador, que ainda não tinha tido a oportunidade de estrear. Outros há, que ainda não tiveram essa oportunidade, outros têm poucos minutos e que também têm muita qualidade. São boas dores de cabeça, o plantel é equilibrado, tem qualidade, e nós, sem dúvida, vamos fazer um campeonato com toda a segurança, de acordo com aquilo que o Moreirense tem em perspetiva para a época.